Eu te convido para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo que eu posto por aqui. Deixa seu like se você gostar, comenta aqui embaixo o que você quer ver no próximo vídeo, compartilha com as amigas, eu tenho certeza que elas também vão amar. Quer aprender? Bora lá que eu vou te ensinar. Cortei o molde em uma latinha e com o auxílio do ferro de solda vou contornar todo o desenho. Se você não tiver o ferro de solda, corte com uma tesoura e queime as pontas para não ficar soltando fios. Cortar com o ferro de solda é bem simples, basta tocar contornando o molde da latinha, que o ferro já corta e queima ao mesmo tempo. Contorne todo o desenho com cuidado, encostando o ferro na latinha. Retire o molde e termine de recortar com a tesoura. E vai ficar assim. Vou contornar toda a volta do desenho com o estraço. E para fazer isso é muito fácil. Entre as pedras de estraço, vá passando a linha apenas em avanço. Contornei toda a coroa com a corrente de estraço. Passei a linha na agulha e dei um não na ponta. Coloque a agulha em qualquer lugar do tecido. Vou dar um pequeno ponto e girar com a linha em volta da agulha de 3 a 4 vezes. E puxar. Temos um nó bem forte e não vamos mais precisar desse. Coloque a agulha no navete de trás para frente. Coloque a agulha na lateral e subo por dentro do furo de baixo para cima. Coloque a agulha na outra lateral do chatom e jogo em direção ao próximo furo. Coloque a agulha por dentro do furo de baixo para cima. Mesmo processo. Um ponto na lateral, passo a agulha por dentro do furo e puxo. Coloco a agulha na outra lateral e jogo para onde será colocado o próximo chatom. Vou começar fazendo todo o contorno da coroa com pérola. Coloco duas pérolas na agulha. Dou uma pontada que corresponde ao tamanho das duas e volto na metade. Passo a agulha por dentro da última pérola e puxo. Coloco mais duas pérolas na agulha. Dou uma pontada que corresponde ao tamanho das duas e volto à metade. Passo a agulha por dentro da última pérola. Vou contornar toda a coroa com esse mesmo processo. Duas pérolas. Volto à metade e passo a agulha por dentro apenas da última. Fiz a primeira volta contornando tudo e vou fazer a segunda. Coloco duas pérolas na agulha. Dou uma pontada que corresponde ao tamanho das duas e volto à metade. Passo a agulha por dentro apenas da última pérola. E vou fazer esse mesmo processo contornando toda a coroa. Coloquei a linha na agulha e dei um nó na ponta. Para pregar a corrente de estraço no lugar é apenas com elinhar. Eu passei a primeira fila de corrente e a segunda eu vou encaixar uma no meio da outra. Aqui no começo eu gosto de dar mais de um ponto. Agora eu vou entrar com a agulha de um lado e sair do outro lado da corrente. Eu entro de um lado e saio do outro. Fazendo esse movimento forma essa argolinha que vai prender o estraço no lugar. Vou repetir esse processo até completar todo o risco. Quando eu tenho lugares certos para colocar o chatom, eu opto por segurá-lo no local. Passar com a agulha pelo furo. Colocar a agulha ao lado do chatom e passar pelo furo subindo. Entrar na outra lateral e jogar a agulha para a direção do outro furo. Passo a agulha pelo furo de baixo para cima. Dou um pequeno ponto na lateral e subo por dentro do furo. Dou um pequeno pontinho na outra lateral. Vou passar de baixo para cima por dentro do furo do chatom. Vou dar um pequeno ponto na lateral e passar por dentro do chatom. Dou mais um pequeno ponto na outra lateral e jogo a agulha no sentido do outro furo do chatom. Passo a agulha de baixo para cima por dentro do furo. Dou um pequeno ponto na lateral, passando a agulha por dentro do furo de baixo para cima. E dou um outro pontinho na outra lateral. O nosso aplique já está pronto. É só posicionar no lugar. Vou centralizar. E vou costurar. Vou costurar no lugar. Uma costura bem simples, apenas subindo e descendo. Tente esconder os pontos embaixo das pedrarias. Pontos simples, apenas subindo e descendo. Faça isso em volta de todo o aplique para deixá-lo bem fixo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.